Olá, amigos e amigas da TV Costa Doce! Eu sou Silvia Moresco, da Petwork Home, e estou aqui para mais um Ponto Certo. Pra aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma necessaire igual a esta. Vamos ao material? Pra esta aula, você vai precisar de 20 cm de um tecido para a parte de fora, 20 cm de outro tecido para a parte de dentro, 20 cm de manta acrílica e um zíper de 20 cm também. Ok? Nós vamos usar um molde como este, que você vai encontrar depois no meu blog. Nós vamos riscar no tecido. Nós precisamos cortar este mesmo molde duas vezes no tecido de fora e duas vezes no tecido de dentro. E também duas vezes na manta. Ok? Depois de riscado e cortado, nós vamos colocar o tecido de fora na manta resinada, como já está pronto este daqui, ó. Tá? Você pode quiltar, fazer um quilting livre, ou fazer um quilting reto, como você preferir. Vamos à montagem, então. Depois que eu cortei os tecidos e coloquei o tecido de fora em cima da manta e preparei o meu quilting preferido, vamos colocar o zíper. O tecido de fora virado para cima, o zíper direito do zíper virado para baixo e o direito do forro também para baixo. Então, vai ficar direito com direito, direito do zíper com direito do tecido. E vamos alfinetar borda com borda a ponta do zíper na pontinha do tecido. E vou colocar o alfinete em pé, nesta posição aqui, ó. Eu vou alfinetar todo ele e já mostro pra você como é que vai ficar todo ele. Então, eu alfinetei toda a volta do zíper, um alfinete pertinho do outro, tá? Que isso aqui facilita na hora de você costurar o zíper, tá? Tudo alfinetadinho. Agora, nós vamos passar uma costura até o final. Tchau, tchau. Depois que eu costurei, eu vou desvirar e vai ficar assim, ó. O tecido de fora, ó, e o tecido de forro. Agora, eu vou rebater, eu vou rebater a costura nessa volta aqui todinha, tá? Bem pequenininha. Vocês viram que eu costuro numa máquina industrial. Então, o pezinho da máquina industrial, ele é menor do que o pezinho da máquina doméstica. Então, naturalmente, eu fui ali e fiz a costurinha sem problema nenhum. Se você usa a máquina doméstica, você pode colocar o pezinho de costurar zíper, que ele é menor e ele facilita mais na hora da costura. Agora, eu vou rebater a costura. Bem na beirinha. Ó, fiz uma costurinha. É um acabamento que fica bonito. Agora, vamos costurar a outra parte no zíper. Esse momento que, às vezes, atrapalha um pouco o nosso pensamento. Então, a gente tem que pensar. Esquece que tem essa parte já costurada e vamos pra próxima. Eu tenho aqui de novo o meu tecido com a parte de fora, colocado na manta acrílica. Eu vou esquecer que eu tenho aqui o tecido já costurado no zíper. Então, eu vou pegar o meu zíper pelo lado direito de novo. Vou colocar ele de frente pro tecido. Vou pegar o meu forro, novamente. Então, vamos... Ó, a minha base é essa daqui, ó. Que está bem na pontinha. Eu vou colocar esse zíper bem na pontinha. Porque o outro lado tá sobrando. Então, eu posso me atrapalhar um pouco. Então, eu vou começar pelo lado de cá. Borda com borda, novamente. E vou alfinetar tudo de novo. Quando eu terminar, eu vou te mostrar como é que ficou. Já alfinetei novamente toda a borda da minha segunda parte do zíper. E vou costurar novamente. Vamos à máquina. De novo, abro. Já o zíper tá costuradinho aqui. Agora, eu vou rebater de novo a costurinha desse lado. Nesse momento, se eu quiser, eu posso já abrir o zíper pra facilitar, ó. Ó, facilita meu trabalho. Ok? Rebatido as duas bordas do zíper. Agora, eu vou fechar a minha necessaire. O que que eu faço? Eu pego as duas partes da parte de fora e alfineto as duas. Ok? E as duas partes do forro também alfineto as duas. Uma pra cada lado. Assim. Eu vou fazer uma costura nessa borda até aqui e nessa borda até aqui. Tá? Vou posicionar o zíper. Na hora de alfinetar, eu coloco o zíper pro lado do forro. Boto um alfinetinho pra travar. E passo uma costura somente na lateral. Agora, a mesma coisa na outra lateral. Vamos lá. com as duas laterais costuradas eu vou fechar os fundos delas da parte de fora eu fecho todo o fundo do forro eu vou deixar uns quatro dedos abertos pra gente poder virar ela depois eu vou fechar os fundos eu vou fechar os fundos aqui na parte do forro eu deixei eu costurei somente aqui eu deixei os quatro dedinhos abertos agora nós temos que costurar as aberturinhas pra fazer a profundidade da necessaire a gente abre assim bota uma costura pra cada lado cuida pra ficar certinho ali tá vendo as emendas das costuras pra não ficar torto mesmo sendo no forro tem que ficar bonitinho fechei um forro ó uma parte do forro fechei aqui agora eu vou fechar o outro e as duas partes de fora ó posicionando bem certinho o segredinho que eu uso é colocar um alfinete bem na costura que daí vai travar e na hora de costurar não sai é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para não ter a dificuldade depois de abrir. Ó, esse restinho aqui eu posso cortar também. Sempre cuidando para não rasgar na hora de puxar. Ó, eu vou aqui, abro o zíper, arrumo minhas laterais. Ó, como ficou o encontro delas, das costurinhas. Ficou certinho. Tem que cuidar pra não ficar torto. Arrumo. Ó, até o forro, ó. Ficou certinho a emendinha. Aí, agora, essa abertura que ficou, a gente faz a bainhazinha. E pode fazer, faz a bainhazinha, ó. E pode fazer aquela famosa costurinha invisível. Ou passar na máquina. Rapidinho, tá pronto. Ó, a costurinha tá pronta. E aí, colocamos tudo pra dentro. Arruma. Arruma a parte do zíper. E tá pronta a necessaire. Ficou pronta a nossa necessaire. Gostaram? O molde, como eu falei, esse aqui, vai estar disponível no meu blog. Acessa lá, patchworkhome.blogspot.com. Que logo abaixo desse vídeo, vai estar disponível pra você baixar o molde. Essa necessaire é uma necessaire bem conhecida. Tem bastante modelinhos parecidos com ela. É bem gostosa de fazer. Você pode ampliar o molde e fazer uma coleção com vários tamanhos. Colocar uma alcinha na maior, né? Pra carregar as coisas. E organizar a sua bolsa. Vai ficar bem legal. Vai dar de presente. Vai lucrar. As amigas vão ficar doidas. Vão fazer pedidos, tá bom? Então, deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo com as suas amigas. Visita a loja patchworkhome.com.br Tem sempre novidade, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe a sua opinião no final do vídeo. Um beijo, um abraço e até a próxima semana.